O meu nome é Cristina Lobato, sou uma das sócias do Grupo I Can. Atuo na área especialmente de projetos especiais. Minha formação de origem é do direito, mas venho num percurso de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. É um tema que eu amo, assim como desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipes. O yoga é uma das minhas bases, eu convido vocês pra que a gente possa olhar um pouquinho pra dentro e assim a gente construir relações pra fora com muita mais qualidade. O tema de hoje é comunicação. Qual é a qualidade das suas interações? Pra começar, eu vou retomar um tema que a Tereza Soares, no vídeo falando sobre liderança, trouxe. Quando ela abordou um dos gurus, o Jack Welch, ela trouxe a importância da franqueza. Pra esse autor, quando há ausência de franqueza a bloqueio, na qualidade, na interação, na criatividade. A gente tá conseguindo se expressar de forma precisa e como a gente pode conferir se essa mensagem está chegando. Então é importante primeiro que você tenha clareza interna. Qual é a mensagem que você deseja passar? Um importante estudo falando sobre comunicações com mais conexão é do autor Marshall Rosenberg. Norte-americano, ele é psicólogo. Durante muitos anos da sua prática, ele sistematizou quatro passos abordados de forma didática da seguinte forma. Primeiro ponto, observação. É muito comum a gente não prestar atenção no que tá sendo dito e focar muito na resposta que eu quero dar pro outro. Então o convite nesse primeiro momento é observar como as coisas estão no momento presente. Cada um pode adotar a estratégia que achar mais interessante pra que a gente perceba o que é julgamento e o que é fato. O segundo passo é olhar pros nossos sentimentos. Como você percebe as emoções, uma boa pista pra gente perceber esses sentimentos é sentir no nosso corpo. Essas mudanças no corpo são indicativos de como eu posso estar me sentindo. E o terceiro passo é olhar pras necessidades. Quando a gente pensa em necessidade, é aquilo que é muito importante pra mim. Que necessidade tá sendo atendida ou qual necessidade precisa ser cuidada? Tendo tomado consciência de cada um desses pontos, eu posso fazer um pedido. Não necessariamente é pro outro ou pros outros, mas também é uma estratégia interna. O que você precisa pra atender a sua necessidade? Porque muitas vezes você consegue perceber que essa necessidade, ela não é atendida de uma única forma. Quais são as possibilidades que você consegue identificar quando você amplia a sua percepção? Claro que numa conversa, quando a gente tá pensando nas relações de trabalho, falar sobre o sentimento pode não ser um ambiente seguro. Então você focar nas suas necessidades, mostrando o que é importante pra você. Compreender isso de forma mais clara fortalece essas relações e dessa maneira é possível compreender melhor o que o outro tem a dizer. Assim como você também, quando vai se expressar, pode informar melhor e comunicar o seu pedido, o seu desejo e assim construir relações em que a franqueza seja sim um pilar. Como a gente quer realmente estabelecer relações com mais qualidade em qualquer contexto? Como o nosso foco aqui é pensar em organizações é nesse contexto. Como as equipes nesses ambientes podem cuidar dos resultados quanto das relações? Porque quando a gente pensa no propósito de uma empresa, da sua missão, a gente pensa que são as pessoas que vão construindo toda essa estrutura. Que essa estrutura então tenha uma base sólida e que realmente gere um ambiente de confiança. E a gente está pensando aqui no ser humano de forma integral, com todas as suas qualidades, habilidades e competências para serem desenvolvidas em cada contexto.